Novidades no mundo da maçã. Hoje, 12 de setembro, foi feito o grande anúncio que estávamos esperando. O novo modelo de iPhone. Mas, pasmem, não foi só um iPhone que foi lançado, foram três. Mas, antes de eu te falar desses novos modelos de iPhone, eu vou fazer um apanhato geral do que aconteceu nesse maravilhoso evento. Tim Cook subiu ao palco e primeiro fez uma bela homenagem para Steve Jobs. O primeiro produto a ser apresentado foi o novo modelo do Apple Watch, o Series 3. O Apple Watch foi designado para ajudar as pessoas a ficar ativos, motivados e conectados para que possam viver um dia melhor. Mas, antes dele ser apresentado, Tim Cook falou de belíssimos números que, eu não sei se você sabe, mas atualmente o Apple Watch é o relógio mais vendido do mundo. Inclusive, já superou a grande Rolex. Como também é o monitor cardíaco mais utilizado no mundo, superando grandes marcas como Garmin, Polar, etc. E durante essa apresentação, foi mostrado um vídeo de várias pessoas dizendo da importância do Apple Watch no dia a dia delas, nessa parte da saúde. Muito obrigado, Giovanni. Demais. E aí, entra o grande, o novo modelo, o Series 3. E o que isso significa é que você vai poder sair somente com o seu Apple Watch no braço, vai deixar o seu iPhone em casa e vai continuar a receber suas ligações, mensagens, notificações. Ou seja, o seu Apple Watch vai ficar independente do seu iPhone e isso é demais. Eu sou um jogador de equipe. Sim, é você, Deidra. Diga, diga, diga. Esse novo modelo, o Series 3, começa a ser vendido nas lojas físicas a partir do dia 22 de setembro, na primeira leva de países, os Estados Unidos estão presentes e, infelizmente, o Brasil está de fora nesse início das vendas. O segundo produto anunciado foi o novo Apple TV. Apple TV 4K. Que agora tem 4K com HDR. Essa é a diferença e o que é que isso faz? A imagem fica muito mais vibrante, as cores ficam muito mais vivas, nítidas. E você pode me perguntar, Marília, para que serve um Apple TV? Se você tem um iPhone ou então um iPad e deseja ver na sua televisão as suas imagens, os seus vídeos, as suas fotos e ainda poder passar tudo o que tem na tela do seu iPhone ou do seu iPad para a televisão, escutar música, em um jantar, você fazer toda aquela apresentação, o Apple TV é um excelente aparelho para você. E como o Apple Watch, esse novo modelo de Apple TV começa a ser vendido nas lojas físicas a partir do dia 22 de setembro. E então chegou o grande momento da apresentação, o anúncio do novo modelo do iPhone. Que agora não foi somente um iPhone e sim três. Foi iPhone 8, iPhone 8 Plus e o iPhone X. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E vem a grande pergunta, Marília, qual a diferença do iPhone 7 para esse novo modelo de iPhone 8? É porque você agora tem um iPhone muito mais rápido por causa do novo processador, você tem um iPhone que está em um corpo de vidro e assim ele é mais resistente, como também você tem a tecnologia True Tone e isso faz com que a tela reconheça as luzes ambientes e isso faz com que ela fique mais nítida. Mas na minha opinião, a grande diferença nesse novo modelo do iPhone 8 é a câmera. O novo sensor faz com que as suas fotografias em ambientes com baixa luminosidade fiquem muito, muito, muito melhor. E depois veio a vez do iPhone 8 Plus que está em um corpo de vidro, tecnologia da tela com True Tone, a parte da câmera dupla que veio melhor ainda do que o iPhone 7 Plus que a gente conhece. Então aquele efeito de profundidade, o reconhecimento em modo retrato, a câmera está muito melhor. Se ela já era boa no 7 Plus, no 8 Plus está melhor ainda. Por causa do corpo de vidro, esses novos modelos de iPhone serão capazes de serem carregados por indução. E o que é que isso significa? Que você simplesmente vai pegar o seu iPhone, colocar em uma base e ele vai começar a carregar. Esqueça, conectar em cabo. E isso é bem legal. E esses novos modelos de iPhone 8 e 8 Plus, eles vão vir nas cores cinza espacial, o prata e uma nova cor de dourado. Nos armazenamentos de 64 GB e 256 GB. Começam a ser vendidos nas lojas físicas a partir do dia 22 de setembro, porém, nessa primeira leva, o Brasil ficou de fora. Se você for viajar para os Estados Unidos, é uma excelente oportunidade. E aí chegou aquele momento que o seu coração acelera mais ainda. O tão esperado, o iPhone 10. Com o design completamente diferente do que a gente já conhece. Uma tela linda com a nova super retina por causa do super OLED. Isso vai fazer com que as cores fiquem muito mais vibrantes, a tela nítida. Esse iPhone, ele é resistente à água, assim como o iPhone 8, o 8 Plus e o 7, não é a prova d'água. É resistente à água. E claro, enfim, veio com mais duas horas de bateria. Quem não quer mais bateria? Isso é muito bom. Maria, e esse novo design, eu não estou enxergando o botão de início. Aquele botão redondo que tem na frente do iPhone 8, do 7 e todos os outros modelos de iPhone. Cadê? Então, nesse novo modelo, o iPhone 10, a Apple tirou o botão de início. E com isso, foi embora também o Touch ID, que você utiliza para desbloquear o seu iPhone através das digitais. Marília, e como é que eu desbloqueio esse iPhone 10? Agora, nesse iPhone 10, é utilizado o reconhecimento de face, que a Apple promete ser muito mais seguro do que as digitais. A câmera do novo iPhone 10, sim, está melhor do que a câmera do iPhone 8 e do que a do iPhone 8 Plus. Ou seja, quem gosta de fotografia e de fazer vídeos, é um excelente aparelho. Marília, quando é que ele começa a ser vendido? O iPhone 10 somente começará a ser vendido nas lojas físicas e o Brasil está de fora dessa primeira leva de países a partir do dia 3 de novembro. Se você vai estar nos Estados Unidos, nessa data, é um excelente pedida. E ele será disponibilizado nas seguintes capacidades, 64 e 256 GB. E assim, chegamos ao final do evento, recapitulando, foram anunciados os modelos novos do Apple Watch, o séries 3 com LTE e sem LTE, o novo modelo do Apple TV com 4K HDR e os tão esperados, os novos modelos do iPhone. O iPhone 8, o iPhone 8 Plus e o iPhone 10. Prometo que quando esses aparelhos estiverem disponíveis e na minha mão, eu vou gravar um vídeo falando o detalhe de cada um deles para você. Mas, enquanto isso, acesse o site entendendoiphone.com.br, cadastre o seu e-mail para receber mais novidades e um conteúdo exclusivo sobre o maravilhoso mundo da maçã. Por hoje é só e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho